Olá, boa tarde, está começando mais um Fatos e Frases desta sexta-feira. Olha, em meio aos escândalos de corrupção e cometimento de crimes e improbidade administrativa em todo o país, o Fatos e Frases de hoje traz como principal destaque a política nacional que está quente em nível local, estadual e federal. Está pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E olha que a imagem do país está cada vez mais denegrida no exterior. Uma matéria publicada no jornal americano New York Times, no mês de maio, traz a seguinte manchete. Envolvido em corrupção, Congresso Brasileiro é circo que tem até seu próprio palhaço. Nossa! Além de fazer uma brincadeira com o fato do deputado Tiririca ter sido eleito com o slogan Pior que tá, não fica, a reportagem segue sendo narrada de forma sarcástica ao dizer que o elenco do circo muda frequentemente e inclui suspeitos de homicídio e tráfico de drogas. Ex-jogadores de futebol, um campeão de judô, um astro sertanejo e uma coleção de homens barbados que adotaram papéis como líderes do movimento das mulheres. Falando em circo... Um grande espetáculo para toda a família! Está chegando o maior circo do Brasil com palhaços! O governo do presidente interino Michel Temer do PMDB parece um velho ditado popular. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come! Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? O que você tem a dizer a respeito disso? Vai tomar de ser um c... Só pra você ter uma ideia, a Operação Lava Jato derrubou o segundo ministro de Temer em uma semana. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, pediu demissão do cargo na noite de segunda-feira. Silveira foi flagrado em gravações criticando a Operação Lava Jato e orientando o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, sobre como agir perante as investigações da Procuradoria-Geral da República. Na época, os áudios, divulgados pela TV Globo, no domingo, o agora ex-ministro da Transparência, era conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão que fiscaliza o Poder Judiciário, indicado pelo próprio Renan Calheiros. Silveira é o segundo ministro demissionário de Temer em uma semana. O primeiro foi o senador Romero Juca, que deixou o Ministério do Planejamento no último dia 23, acusado de conspirar contra a Lava Jato, em conversa gravada com Sérgio Machado. Mas não foi só em Brasília que a política estava fervilhando. Em Irati, foi lido, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Segunda-feira, o relatório final da Comissão Especial de Investigação, SEI, que investigava eventuais irregularidades, supostamente praticadas pela administração pública municipal, que consistiam na permissão de uso de serviços de funcionários e de maquinários públicos em propriedades particulares na rua José Augusto da Silva, no centro de Irati, e na localidade de Pinheiro Machado, área rural do município. As denúncias indicam que o vice-prefeito de Irati, Oscar Renato Berger, teria solicitado a realização dos serviços. O relatório da comissão recomenda a abertura de processo de cassação do mandato de Berger. A comissão determinou, por um lado, que não está comprovado nenhum ilícito atribuído ao prefeito de Lomburgate, nem aos secretários investigados, Luciano Menon e Isaías Pinheiro da Silva. O advogado do vice-prefeito, Gilmar de Almeida, questiona o procedimento da Câmara quanto às garantias de defesa e do contraditório. No entender da defesa, as obras foram realizadas para beneficiar a comunidade e não configurariam como infração político-administrativa. O relatório da comissão deve ser votado na Câmara de Irati na próxima sessão ordinária, segunda-feira que vem. Já em Prudentópolis, após dez meses e meio de determinação judicial do afastamento da presidência da Câmara de Prudentópolis, diante das investigações relacionadas à segunda fase da Operação Caçamba, deflagrada pelo GAECO, o mandato do vereador Júlio César Marcucci, PSL, foi cassado por unanimidade com 13 votos durante sessão especial de julgamento na tarde da última quarta-feira, como ato conclusivo da Comissão Processante 009-2015. Depois de concluída a votação, surgiu uma liminar do vereador solicitando a suspensão do ato. Por isso, tudo indica que o processo de cassação de Marcucci deve ter novos capítulos, desdobramentos na justiça nos próximos dias. Nem o advogado de defesa, Paulo Guedes, nem o vereador Júlio Marcucci compareceram à sessão especial de julgamento. Sem esclarecer os motivos, ambos protocolaram na terça-feira junto à Câmara a ausência da sessão. Portanto, foram nomeados para a defesa da ativa os advogados Danilo Pontarolo e Flávio Leandro dos Santos. Esse último indica que conseguiu constatar que o processo é repleto de vícios e ilegalidades. Já em nível estadual... O principal destaque no meio político fica por conta da nomeação de Vitor Hugo Dantas, como novo superintendente da Superintendência e Desenvolvimento Educacional da Secretaria do Estado da Educação do Paraná. Dantas foi citado em depoimentos durante as investigações da Operação Publicano, que apuram o esquema de cobrança de propinas realizada por auditores da Receita Estadual do Estado do Paraná. O principal delator do esquema... O auditor fiscal Luiz Antônio de Souza disse em depoimento ao Ministério Público do Paraná e à Justiça que a corrupção no órgão era institucionalizada e que parte da propina arrecadada financiou a campanha de reeleição do governador Beto Richa, do PSDB. Agora vamos deixar a política de lado. O apresentador Jô Soares e o ator Maurício Matar tiveram uma rusga ao vivo. Durante a entrevista, Jô pediu para que o ator passasse um número de telefone para shows. Brincando, Matar respondeu que não daria o telefone, já que ninguém estava assistindo ao programa e preferiu dar os contatos nas redes sociais. Todo mundo que quiser shows, seguiu o meu Instagram, que ali tem os contatos diretamente, arroba Maurício Matar, porque todo mundo nessa hora já está dormindo, pegar o telefone, num frio desse não vai conseguir pegar a caneta, mas no meu Instagram... Você acha que já está todo mundo... Todo mundo com cobertura... Então vai embora, o que você está fazendo aqui? Então, vamos lá, Maestro? Depois dessa malcriação, vamos ouvir o Maurício Matar. Mas se você quiser, porque eu passo o telefone, eu dou. Eu estou rasgando, porque está todo mundo dormindo. Não quero porque está com isso aqui. Gente, um abraço. Até sexta-feira que vem com mais um Fatos e Frases, aqui na Najoá AMFM.